O teu cheiro invadiu Aqui E o meu eu já não é mais o mesmo Sem tu Então por que não me ensina A rotar de volta Por que não me explica Essa tal distância amor Por que não ensina O caminho de voltar Pra casa Teu corpo no meu Meu corpo no teu É o esse ar Tua ginga é a luz dos cachos Magia Teu corpo no meu Meu corpo no teu É poesia Tua ginga é a luz dos cachos Magia Lembrei das nossas trocas do começo e como era real Nossas fotografias A forma que me via aumentava Minha autoestima Inspirava minhas rimas E o teu cheiro invadiu Aqui E o meu eu já não é mais o mesmo Sem tu Sem tu O teu cheiro invadiu O teu cheiro invadiu Aqui Eu eu já não é mais o mesmo Sem tu Sem tu Então por que não me ensina A rota de volta A rota de volta A rota de volta Por que não explicar Essa tal distância amor Por que não ensina O caminho de voltar Pra casa Por que não Por que não Por que não Só me diz por que não Por que não Por que não Tchau, tchau